Olá, muchachos e muchachos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, brasileira, morando nesse maravilhoso Peru. E hoje eu estou gravando as fotos e os vídeos que estão sendo feitos na sala de aula da minha filha, já que esse ano ela cola grau. E seria maravilhoso deixar isso registrado e mostrar para vocês tudo o que está acontecendo por aqui. Desde já, muito obrigada a vocês que me acompanham. Desculpe o meu portunhol. Deixa muito, muito like para fortalecer essa amizade. Compartilha com todo mundo, para todo mundo se inscrever e deixe ideia de vídeos aí embaixo. E me acompanhe nessa aventura! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto